Música Oi meus amores, começando um vídeo pra vocês, um vídeo diferente, um pouco aqui dentro do carro Então, resolvemos parar no madeiro, como vocês viram aí né, a entrada do vídeo E vamos pedir né, pedimos já algumas coisinhas, eu vou mostrar pra vocês o que pedimos Eu já vim no madeiro algumas vezes, mas no madeiro container eu nunca tinha vindo E eu vou ver se eu consigo filmar e ir por dentro, tá? Eu vim aqui pro carro pra poder gravar a introdução pra vocês E é isso, vamos mostrar o que compramos Ah gente, agora esse madeiro aqui é novo, ele fica perto da casa do mamão, aqui no posto na Dutra Eu vou deixar o endereço certinho aqui no box de informações pra vocês conferirem tudinho, tá bom? Agora eu vou esperar o lanche ficar pronto pra lá buscar e a gente vai comer aqui dentro do carro Vou mostrar tudinho pra vocês, como que vem e tudo mais Então é isso, já se inscreve no canal, clica em gostei e bora pro vídeo Eu vou deixar o vídeo aqui no posto na Dutra Dá um oi aí no vídeo que você nunca aparecer Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Ó, nós pedimos o combo, o seu foi 50... 52 reais 52 reais e o meu foi 41 porque eu peguei desconto no Mercado Pago Porque eu sempre pego desconto, qualquer lugar que eu vou eu peço desconto Então o meu foi mais barato, eu acho que foi também porque o meu não tem carne Então é por isso que ele é mais barato E no combo nós pedimos essa... é pink lemonade e a... é limonada de maça verde Limonada de maça verde E aí no combo vem batata frita e você pode escolher a bebida que você preferir Ó, vem tudo, tipo aqui na embalagem, ó Vem mostarda Caracolho, olha que legal a embalagem do ketchup Pra quem não sabe, o ketchup daqui é tipo uma parceria, você sabe disso? Não É uma parceria da Hammer com o Junior, que é o criador do Madeira Então tipo, ele criou um ketchup específico pra franquia dele Vendo, vem uns temperinhos por dentro E esse pão aqui, se eu não me engano, é eles que fazem o pão Então é perfeito, maravilhoso E aí tem um queijo coalho aqui Ele vem com alface e tomate também, só que eu tirei Porque eu não sou muito fã Eu achei mais parecido com uma limonada, tipo de limão mesmo, do que de maça verde, né Não tem muito gosto de maça verde Ó, é bíblico, é que ela tava reciclada Vou provar agora o meu hambúrguer O que eu mais gosto do Madeira é o tempero Tipo, independente do hambúrguer, o tempero é mesmo Não sei Do hambúrguer é mesmo Aqui, por exemplo, tipo, tem uns temperos por dentro Ó, esse aqui é um hambúrguer de bacon É bacon? Uhum, x-burguer bacon X-burguer bacon, ó Meu Deus, olha o tamanho do bacon Credo Então você pode pedir uma maionese separada também, que custa R$4,50 Eu gosto de pedir a maionese separada pra poder molhar na batata frita Como eu pedi batata, eu gosto de molhar Mas tem um tempo que eu não como essa maionese daqui, então eu não lembro muito do gosto Essa maionese é perfeita, perfeita, perfeita Tudo que é lugar, gente, que eu vou Eu sempre experimento molho Eu sou super fã de molho Tipo, é, eu não Eu gosto de provar tudo que é molho Não tem carne, eu tô provando Olha isso Eu sinto que essas limonadas do madeiro, elas são um pouco mais fracas Eu não sei se eles colocam um pouco, sei lá, um pouco xarope Mas é boa Você acha forte? Não Você tá cadendo o carro todo Tá gostosa, mas eu tô sentindo mais o gosto de limão do que de alguma outra frutinha vermelha Vai ser gostoso Essa marca Remy é uma marca que eu gosto muito, muito do ketchup Mostarda eu não sou muito fã Mas o ketchup mesmo que vende no mercado Eu amei E outra coisa bem legal que tem ali no... Naqueles... como é o nome daquilo? É, aquelas máquinas que tem tipo agora no McDonald's Eu até mostrei no vídeo pra vocês Esse madeiro container aqui, ele não tem garçom Então você faz seu pedido lá pelo... pelo... Pelaquele atendimento E depois é só você retirar o seu pedido lá no caixa com eles Então não tem garçom Acho que a diferença do madeiro container pro outro madeiro é esse Esse aqui eu acho que é mais... tem... acho que tem mais em beira de estrada Essas coisas assim que você só vai rapidinho e tal Não fica naquela outra coisa E aqui o cardápio ele é bem reduzido Então tem mais... tem só hambúrguer e as entradas Não tem aquele... é... Aquela costela ou então algum tipo prato principal assim Não tem, só tem hambúrguer e entradas mesmo Ó, vem nessas caixinhas Bem bonitinhas, estilosas E a batata vem assim Eu acho legal que a batata vem com esses furinhos, ó Pra não ficar murcha Ó, gente Se liga na bagunça Que fica o carro Ó É troço de bebida pra cá Batata Coisa, um monte de coisa no chão Ainda não terminei meu hambúrguer E mais coisa E bagunças E tu já comeu, né? Terminou de comer já Eu que enrolo Ó, até maionese tem aqui, ó Uma bagunça Ah, gente, ainda tem a sobremesa, tá? Espera aí que a gente vai provar a sobremesa Pera aí Nós pegamos essa sobremesa Que é um brigadeiro de colher E custa R$11,90 É... O brigadeiro não parece Não precisa ser tão mole assim Parece tipo brigadeiro de colher Essa boca tá suja Tá, vamos provar o brigadeiro agora, então E vem também com uma colher Tá parecendo aquele brigadeiro Tipo de pote Tipo... Tipo brigadeiro pronto E nada muito caseiro Não parece caseiro Não é bom, não? Nossa, gente E o pior É que assim Vem muito brigadeiro Eu mostrei pra vocês Vem muito brigadeiro Então Eu não sei o que vai estar fazendo com isso aqui, não Eu acho que Talvez colocar isso aqui num bolo E é R$11,90 É, R$11,90 Talvez colocar isso aqui em cima de um bolo Talvez fique bom Mas eu acho que comendo assim Eu não gostei, não Mas pior que já foi melhor Porque eu já experimentei isso aqui antes Mas agora não tá muito bom, não Não gostei, não Não está aprovado Então, gente Sobre os lanches É... O meu hambúrguer tava muito gostoso É... O meu era de queijo coalho Eu pedi pra tirar o alface e tomate Como eu falei com vocês Porque, sei lá Eu prefiro E gostei muito É bem temperado O pão da casa É maravilhoso, gente Tanto que se vocês pedirem uma entradinha Vem... É... Tem de entrada de linguiça Tem entrada de coxinha Mini pastel A minha mãe ama o mini pastel Então... Vocês podem pedir também E esse pão é maravilhoso Sobre... Sobre essas limonadas aqui Eu achei que elas não são tão fortes assim Então acaba que no fundo Fica com gosto só de limonada Não fica nada com gosto muito específico De massa verde Ou de frutas vermelhas, tá? Então... Se você quiser pedir aí pra experimentar Pode experimentar Porque... É boa Só que não tem nenhum gosto É muito, tipo, diferentão não É normal Outra coisa também é que tem o combo Que vem bata frita O hambúrguer que você escolhe A bebida Que aí você também vai escolher Então acho que essa é uma dica boa aí Pra você escolher o combo Que aí você vai experimentar um pouquinho de cada O que você achou do seu hambúrguer? O hambúrguer é bonzão O bico é crocante E o queijo é gostoso Mas a bebida não é muito boa não É, a bebida tem um sabor normal, gente De limonada Sabor puro de limonada E o que você achou da carne? É gostosa É... Não é aquela carne seca É uma carne macia e suculenta Gente, ele falou que é melhor Do que o meu restaurante de hambúrguer favorito Que é o burger Então, é melhor Assim, em relação ao burger Isso aí depois a gente pode até gravar um vídeo lá Mas eu gosto mais do burger Porque lá o hambúrguer é... O queijo empanado Tem uns negócios diferentes A batata também é diferente E sobre a batata frita A batata frita achei normal, assim, né? Não tem nada de diferente Batata frita normal E o que é bom, assim Se você quiser mudar um pouquinho Se você gosta de maionese, de molho Você pode pedir um molho extra Que é aquela maionese Mas se você não gosta de maionese Aí você não peça, né? Então é isso, gente É... Nós vamos ficando por aqui Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo Comenta aqui embaixo E se inscreve no canal Clique em gostei Me siga no Instagram E é isso Tchau Um beijo E até os próximos vídeos Tchau